StoryMigos e StoryMigas Vocês gostam de viajar? Mas e viajar pelo tempo? Pela história do nosso Brasil? Mas como vocês sabem dos meus planos? A gente tá no futuro, bicho, esqueceu? Então chega mais que a nossa Máquina do Tempo vai trazer personagens da história do Brasil que deram um show ou não, né? Mas que com certeza fizeram história Tudo isso aqui no Show da História Vejam só o Show da História Oh, oh, oh De volta Tem piada e muita treta Oh, oh, oh Polêmica Show da História Nova Temporada Dia 19 de novembro, 9 e meia da noite Supera aí, concorrência Acha a coisa melhor?